No mundo corporativo existe uma expressão bem famosa que declara Jabuti não sobe em árvore. Se está lá, foi mão de gente ou água de enchente. Tal pensamento é usado para se referir a indivíduos que subiram na vida, no caso os jabutis, não porque tinham competência, mas simplesmente porque conhecia alguém importante que os colocou na função. O problema deste tipo de crescimento é que ele sempre depende da pessoa que o fez crescer. Se ela cair, o jabuti cai junto. Por isso que devemos ocupar posições para as quais temos competência para ocupar, e não simplesmente porque alguém nos colocou lá. Um caso bem claro de confiar somente no relacionamento pode ser visto no primeiro capítulo que abre o livro do Êxodo. Logo nos primeiros versos descobrimos que durante os anos que José serviu como governador no Egito, sua família foi extremamente respeitada, e mesmo após a sua morte, sua memória foi honrada pela forma como os egípcios tratavam os hebreus. Nesse tempo, os setenta descendentes de Jacó que chegaram ao Egito se multiplicaram, chegando ao número estimado de dois milhões de pessoas. No entanto, o novo faraó subiu ao trono, e todo o cenário favorável para o povo hebreu mudou completamente. No verso 8 lemos, O bem-estar no Egito dependia diretamente da opinião que o faraó tinha sobre o povo hebreu. O que a Bíblia relata é que este novo líder se sentiu ameaçado ao ver a população de israelitas crescendo cada dia mais. Para tentar diminuir a influência dos hebreus, o líder egípcio aplicou uma política de endurecimento das condições de trabalho dos israelitas, forçando-os violentamente a construir as cidades-armazéns de pitom e ramséis, e submetendo-os a trabalhos pesados com barros, tijolos e todos os tipos de serviço no campo. Além disso, o faraó ordenou às parteiras dos hebreus Cifrá e Poá que matassem os meninos no momento do parto, deixando sobreviver somente as meninas. Porém elas, temendo a Deus, não obedeceram ao faraó. Neste contexto turbulento, Deus levantou um líder para conduzir seu povo para fora do Egito. Afinal, o cenário havia mudado e os israelitas não eram mais bem-vindos naquela terra. Era hora de partir. Apesar de ser introdutório, este primeiro capítulo nos ensina a jamais basearmos a estabilidade de nossa vida nas relações humanas que temos. As pessoas mudam, os cenários se alteram. O que hoje é favorável para você, amanhã pode não ser mais. Por isso, é melhor confiar em Deus eterno e poderoso do que em homens mutáveis, instáveis e passageiros.